Neste vídeo vamos falar sobre Cuca, uma notícia urgente e vamos falar também sobre Firmino, uma atualização e notícia do Nicola sobre o assunto. Quer saber sobre isso? Assista até o final, já deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e verifique aí embaixo se você tá inscrito ou não, tá bom? Bora começar falando sobre Cuca, temos uma notícia bem interessante, tá na tela o Tiro de Canto postou. Atenção, a Veja Folha trazem mais detalhes sobre a situação do processo de Cuca na Justiça Suíça. Houve sim anulação da condenação de Cuca sobre o caso de Berna de 1987. Anulação, no entanto, não inocenta Cuca e sim anula a pena e determina a extinção do processo. A decisão foi divulgada nessa quarta, dia 3, mas o caso já havia sido concluído em dezembro. A juíza Bettina, tá aí ó, Boschler, do Tribunal Regional de Berna, determinou o pagamento de R$ 75 mil de indenização a Alex Steeval. Pelo caso, o valor foi reduzido para R$ 55 mil pelos custos do processo. A decisão da anulação aconteceu após a defesa de Cuca ter pedido um novo julgamento, que não seria possível de acontecer, pois o crime já havia prescrito. A informação inicial partiu de Maiara Steeval, filha do técnico Cuca, através do Instagram. No entanto, os posts foram excluídos por ela. Em anexo, o despacho final da Justiça da Suíça sobre o caso, tá aí. O Cuca, eu achei muito interessante o que o Domênico Bering falou sobre o assunto. Condenação do Cuca na Suíça anulada. Ele não foi absolvido, mas a condenação foi considerada errada por falta de defesa na ocasião. O caso não pode ser reaberto, prescreveu. Então, o Cuca pode trabalhar se ele quiser ou ele tem que ficar em casa para o resto da vida? Qual a sua opinião? Tá aí, para mim eu assino embaixo. Não tem nem o que completar. Deixe nos comentários a sua opinião. Para mim, o Domênico Bering resumiu tudo perfeitamente. Concordo 100%. Comenta aí, deixe nos comentários o que você pensa. Porque nós vamos falar de Roberto Firmino. Comente aí do Cuca, porque nós vamos mudar de assunto. Deixe o like no vídeo. Curte o vídeo. Tamo junto. Obrigado pelo like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Sempre que eu postar um vídeo, você será notificado aí no seu celular. Bom, vamos começar trazendo aqui a informação do Firmino. Eu postei um vídeo hoje mais cedo, tá? Com a notícia completinha. Vale a pena você conferir a minha opinião sobre o caso. Assista esse vídeo. E nós vamos completar com a informação que surgiu. Primeiro, o Thiago Fernandes está na tela. O Vadson postou. Roberto Firmino deve rescindir seu contrato, mas volta ao Brasil está praticamente descartada, diz o empresário do atleta. O agente ainda afirma que o Galo nunca o procurou para abrir alguma negociação. Diretoria agrada pelo nome, mas é inviável sua contratação. Neste momento, está aí a informação do Thiago Fernandes. E quem também trouxe uma informação com relação a Roberto Firmino, atualizou essa situação, é o Jorge Nicola. Vamos ouvir o que disse o jornalista. Vamos lá. Agora sobre Roberto... É isso aí. Está aí a informação do Nicola agora. Tem uma questão que é interessante com relação à fala do Nicola e também a informação do Thiago Fernandes. Se o Roberto Firmino, se ele conseguir encerrar o seu contrato, rescindir o seu contrato com o Awali, aí é outra história. É outra história porque o salário dele é zero. Não é verdade? Porque ele está lá recebendo um salário, como eu já trouxe aqui, e nós já comentamos bastante, já falei bastante, porque eu acho tão difícil essa contratação nesse momento, porque ele tem um salário altíssimo. Agora, a partir do momento que ele rescinde o contrato, o salário dele é zero. Aí ele não recebe mais nada. Ele estaria sem contrato, sem nenhum clube e poderia negociar com quem ele quisesse. Mas, no momento, ele segue contratado, segue vinculado ao Awali. Então, é preciso aguardar. De qualquer forma, para mim ainda é muito difícil essa contratação, muito complicada. Mas duvidar, para quem já trouxe aí Diego Costa, Hulk, Ronaldinho, O próprio Godin, que na história do futebol é um grande zagueiro, que tentou recentemente o Marcos Leonardo, que é um jogador muito promissor, um dos mais promissores do futebol mundial na idade dele, duvidar, eu não duvido de nada. Ainda mais aí do Atlético, que gosta, né? Quem está no Atlético, quem comanda o Atlético, gosta desse tipo de contratação. Então, eu não duvido, mas acho muito improvável, muito difícil nesse momento. Vamos aguardar, quem sabe aí, no futuro, né? A gente consiga trazer um Firmino para o Galo. Seria uma grande contratação. Sem sombra de dúvidas, está aí. Comente, deixe nos comentários o que você pensa sobre essa história. Deixe o like no vídeo, curte o vídeo. Estamos juntos, obrigado. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e assista o vídeo que está na tela. Tem muita informação para você, é só clicar e assistir, tá bom? Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Estamos juntos.